MkS New Style Ragaboombe Bolo Bolo Produções Hoje é sexta-feira Niga, tamo na borda Não tem preocupas, elas nunca ficam de fora Tamo com elas, belas estrelas com elas Hum, depois de tudo a gente vai embora Olha DJ, o que tem aí Dedo no pé enquanto os niggas puxam ir Quero beber um pouco Pra ficar mais loca Só um Dragon Cop e fica com o meu troco Agarra na me, rebola com me Tipo que o meu cara subiu, vai te dizer com me Frega, frega na me, shake your body for me Lina escrapa o oslo que a temperatura está a subir Oh, toca a sua habilidade de puto E na baga é tipo, e que tem os no corpo Lichão pra controlar movimentos desse corpo De jeito que na baga te deixa um gazo maluco Dama vira o baga raga bombe Bumbe, ele vira o corte raga bombe Bumbe, Dama vira o baga raga bombe Dama vira o baga bombe Vai vibrar, curtir com mim e secumbe Dama vira o baga raga bombe Bumbe, ele vira o corte raga bombe Bumbe, Dama vira o baga raga bombe Vai vibrar, curtir com mim e secumbe Dama vira o baga, curtir com mim e secumbe Dama vira o baga é tipo, esse meu style de danse Facil de pé, me capa Tira um pé na chão, toma posição Balançando a traseira com alta tensão Facilbando de habilidade de bum bum Trimente em curva, não contudo de bum bum Serumé do gals da paz ou do cucumbo Bumina com saroma Wine, gan me love the way a booty bomb and grind Gala booty goody 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 too fine Anytime you give it to me, gala feel fine Like the last time you give it to my feel exfa fine Let me tell ya, gala booty classic The way you wiggle it to stretch like elastic Me never see you type it down to fantastic Point to the beat and do it so drastic, girl Dama bila waja raga bombe Lady bila curti raga bombe Bumbe Dama bila waja raga bombe Vaja vibra curti com minisicumbe Dama bila waja raga bombe Bumbe Lady bila curti raga bombe Bumbe Dama bila waja raga bombe Vaja vibra curti com minisicumbe Vaja vibra toco gusto topinga baby Dama pusi son di caracunda Calca mama baixa a temperatura Criminal shotas qui ne investe in altura Patudu dama baja canja cana mansi Bojugu ta kumpeto kusolta mansi Cabra machu kuna chila kemi kapa esi Manda tudubu amiga seci emi esi Ami so si ben nye lato Nekuminyi gelado na obi sondi emi kapa esi Bumbe Bum 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 bumbe Riku me Baby girl please dance kumi Let's go Riku me Yali disexi keka misto fasi fireball Bum 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 curti, sou na rabola de descata pudi, balança no ventre, nada cabe o medo, é pudi passa passa, é roça roça, bossa em bossa, é coça coça, mapa chamou-lhe ninguém caossa, a miquina levou pra caça, massa. Já mataramanga sou mebina de jamaica não, iguinense, se corpo tem preço uma cafriela de malaica não, e se cora em timo, ou dali espaço, avança no espaço, aponta compasso, nem que descanso, criminal jota, skaterra de espaço, se boca por e foi na lirianta, descanso, no vai, oh! Dama Biro, vai a rabombe, vaga a vibrar, curtico, minisicumpe, Dama Biro, vai a rabombe, vaga a vibrar, curtico, minisicumpe, Dama Biro, vai a rabombe, vaga a vibrar, curtico, minisicumpe, Tama-bila, Baja-raga-bambé Meri, Biro, Koutu, Raga-bambé Baja, vibra a Koutu, Koumi, Nisi, Pumpe